Minha família quer que eu pare de beber Minha família quer morrer na minha vida Já me tiraram a mulher que eu tanto amo E agora querem me tirarem a bebida Minha família diz que eu tô ficando louco Que esse despreito é bobagem, é um vício Uma paixão só é curada na bebida Uma paixão não é curada no hospício É na bebida que eu falo que não te amo É na bebida que falo que não te esqueço É embriagado que às vezes roubo a rua Procuro outra e roubo pagando qualquer preço É na bebida que eu falo que eu sou rico É na bebida que às vezes sou valente É embriagado que às vezes urbo pouco E só dormindo é que esqueço que já fui grande Segura o meu chê-chê-chê Minha família quer que eu pare de beber Minha família quer mamar da minha vida Já me tiraram a mulher que eu tanto amo E agora querem me tirarem a bebida Minha família diz que eu tô ficando louco Que esse despreito é bobagem, é um vício Uma paixão só é curada na bebida Uma paixão não é curada no hospício É na bebida que falo que não te amo É na bebida que falo que não te esqueço É embriagado que às vezes roubo a rua Procuro outra e roubo pagando qualquer preço É na bebida que eu falo que eu sou rico É na bebida que às vezes sou valente É embriagado que às vezes durmo pouco E só dormindo é que esqueço que já fui gente É preciso muita sorte pra se casar hoje em dia Escolher a mulher certa para sua companhia Formando um belo casal Que casamento é igual Acerta na loteria É triste do homem que casa com a mulher ciumenta Toda cheia de direito Arengueira e barulhento Mulher cheia de noela E a pior é aquela fofoqueira e ciumenta Ai, mais um, hein, macajô Em fim delas que é tão ruim Essa que dá raio até pensar Pra onde o marido rai Ela quer acompanhar Sorriso e grudada nele Diz que não se afasta dele Pra ele não namorar É mulher ruim Ela compra um celular Pra viver telefonando Quando o dele é ocupado Ela fica imaginando Por que é que não atende A gota não bobreia Diz ele tá namorando E quando ele vai chegando Diz ela o que aconteceu Liguei no seu telefone Você não me atendeu Estava com outra ao seu lado Responda aí, desgraçada Hoje a minha aborreceu Pô! E essa é a pura verdade Que eu falo desse momento Dentro da realidade Essas coisas eu não aguento Nem que eu ganho muito dinheiro Prefiro vou resolver Do que um mau casamento Quem tem que eu ganho muito dinheiro Prefiro morrer solteiro Do que um mau casamento É mais sucesso! Eu sou vaqueiro ostentação Na conta tem um milhão Levo vinte rapariga Dentro do meu caminhão Correndo na vaquejada Junto com a mulherada Só bebendo uísque Cerveja gelada Eu chego na vaquejada Vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Eu pego logo Uma morena E levo pro meu caminhão Faço amor Sem compromisso Eu não me apego A uma paixão Por isso eu digo assim Eu sou vaqueiro ostentação Na conta tem um milhão Levo vinte raparigas Dentro do meu caminhão Correndo nas vaquejadas Junto com a mulherada Só bebendo uísque Cerveja gelada Eu sou vaqueiro ostentação Na conta tem um milhão Levo vinte raparigas Dentro do meu caminhão Correndo nas vaquejadas Junto com a mulherada Só bebendo uísque Cerveja gelada Isso é o Wesley O papai De cara nova Eu chego na vaquejada Munda de meu alazão Junto com meu batisteira Já derrubou boi no chão A mulherada grita Meu vaqueiro chegou Eu já sou conhecido Vaqueiro do amor Pego logo uma morena Levo pro meu caminhão Faço amor Sem compromisso E não me apego A uma paixão Por isso eu digo Eu sou vaqueiro ostentação Na conta tem um milhão Levo vinte raparigas Dentro do meu caminhão Correndo na vaquejada Junto com a mulherada Só bebendo uísque Cerveja gelada Eu sou vaqueiro ostentação Na conta tem um milhão Levo vinte raparigas Dentro do meu caminhão Correndo na vaquejada Junto com a mulherada Só bebendo uísque Cerveja gelada Puxa minha guitarra Puxa minha guitarra Tem vaquejada Tem vaquejada e o vaqueiro sabe o que faz Fim de semana É bom demais Tem vaquejada e o vaqueiro sabe o que faz E pra cantar com a gente Tem vaquejada e o vaquejada e o vaquejada Fim de semana Fim de semana é bom demais Tem vaquejada e o vaqueiro sabe o que faz Valeu, paixão de vaqueiro, tamo junto e misturado Valeu, valeu, Wesley, obrigado pelo carinho do trabalho do vaqueiro Aô, paixão, seu Wesley de cara nova, papai Sou vaqueiro apaixonado, hoje estou desesperado, meu amor me abandonou Eu tô sofrendo, eu já chorei, até agora eu não sei porque ela me deixou Mulher, se tu não voltar, a solidão vai me matar e foi você quem me matou Quando você foi embora, mulher, desde aquela hora eu tô na beira da loucura Minha vida era tão doce, de repente acabou-se hoje só esta amargura Eu vejo mal me consumindo, quem sente o que eu tô sentindo, nem mesmo a cachaça cura Se vou pra festa de gado, bebo, fico embriagado, comento com meus amigos Oh mulher sem coração, eu não sei por que razão, você fez isso comigo Pra aumentar meu remorso, deixa de beber, não posso te esquecer, não consigo Ai a tarde o sol se esconde, quero te ver mais aonde, não sei como te encontrar Vem a ânsia e me consome, troco seu nome por nome, em tudo que vou chamar Eu sinto um erro e me reclamo, porque nada do que chamo vai servir em seu lugar Em mulher dos sonhos meus, cheio de amor, estou eu pronto pra te receber Se tu resolver voltar, a solidão vai acabar e eu vou parar de sofrer Tenha certeza, meu bem, que eu nunca amei ninguém, como eu amo você Tenha certeza, meu bem, que eu nunca amei ninguém, como eu amo você Sem facilite Mulher eu tenho certeza que você ainda me ama Sente falta dos meus beijos ao seu lado em tua cama Tudo de mim você sente, se me encontrar novamente Se repete o mesmo drama O teu coração reclama da falta que eu lhe faço Dos momentos de amor, carinho, beijos e abraços Eu sinto mesmo querida, faço sem tudo na vida Mas sem você eu não faço Sinto o calor dos seus braços, a sua sensação louca O cheiro do teu perfume, o calor da sua roupa Sei que tu és orgulhosa, linda simpática e gostosa Mas já beijei sua boca Tu pode até não lembrar Que já pertencesse a mim Já foi minha apaixonada Fosse a flor do meu jardim Mas por sua vaidade E a sua deslealdade Nosso amor chegou ao fim Só te direi que por mim Jamais teria acabado Se queres voltar a ser Quero viver ao teu lado Porque sinto o seu aval A sua ausência é maltrato Esse homem apaixonado Não quero terra e nem gado Carro blindado avião Apartamentos em Miami A riqueza do Japão Tudo isso eu agradeço Mas se achar os que eu mereço Só quero o seu coração Tudo isso eu agradeço Mas se achar os que eu mereço Só quero o seu coração Nesse poema bem quisto Conta de mim o passado Eu nunca tinha me visto Por mulher apaixonado Mais um dia de viagem Eu anistei uma imagem Sem querer me apaixonei Essa mulher referida Foi essa na minha vida A mulher que eu mais amei Fora dá como uma vida Uma virgem concebida Foi a mulher mais bonita Que eu já vi em minha vida Mas uma dor me consome Ela não diz seu nome Aonde mora eu não sei Atrás de mim Atrás de minha aventura Ando no mundo à procura Da mulher que eu mais amei Nas estradas do destino Comecei a procurar Triste igual um pelegrino Que leva a vida a chorar Sem obter resultado Já quase desenganado Jorrando o pranto voltei A saudade me devora Porque não sei onde mora A mulher que eu mais amei Aquela flor de beleza De dignosa perfeição Não sei se a mesma tristeza Prendeu o seu coração Como o preso me deixou Não sei se a mesma ficou Da maneira que eu fiquei Vivo do primeiro alguém Talvez sentindo que eu sinto A mulher que eu mais amei Nos quadros dessa novela Sobre o suspiro e padeço Eu não sei o nome dela Nem tenho o seu endereço Vivo sofrendo tanto, tanto Nesse amaroso pranto Não sei até quando irei Nos sonhos da poesia Vejo a fisionomia Da mulher que eu mais amei Meus passos que foram dados Nas ondas da incerteza Vou entregar aos cuidados Da divina natureza Se assim o destino quis Jesus seja meu juiz Soberano, santo rei Pelo que eu tenho sofrido Talvez ainda me bonique A mulher que eu mais amei